Missões Nórdicas no Norte Eu também sou de regata né minha filha Muitos e olhares ansiosos E morta está a inocência da cólera e da surpresa Chega de papo Ah não, não é isso que ele fala Ele já falou na verdade que você fala do Arcanes Vai, chega de papo, desce aqui em frente A avalanche dispersou nossos homens Nossa prioridade é juntar nossas forças Precisaremos de toda ajuda possível para atravessar esses vícios Vamos ajudar todo mundo aqui perto dos aldeões Porque eu não quero fazer os aldeões andarem Aqui já tem uns comedores de anões Deixa uma vinhada de Lobos Fenrir aqui Outro Lobo Fenrir aí Ah tá Olha esse daí Estou construindo essa parte aqui mesmo Que é mais protegido Considerando que esteja seguro de ser daqui agora Tem montanha aqui e tal Qual está o adereço dos deuses orientais? Não sei Eu não comprei Nunca joguei Ela lançou só para esse Extended Edition Não sei se tem a ver com o Castor Não sei se tem a ver com o Arcanes Talvez um dia eu pegue Para ver qual é Eu nem montei a minha base Você já está na Era Heroica aí, Gargarine Você pode construir as oficinas dos anões Esse aqui é o armário dos anões Que aí você pode fazer as melhorias De todas as eras desde o começo Então isso é bem interessante Aqui é ouro Os anões são bons para minerar ouro Por que será? Por que será? Vou fazer mais uns aldeão aqui Para caçar esses javalis aqui Vem só você aqui Cavaleiro Esgrim Tem templos como este que surgem as feras Precisamos destruí-los Ok Não é melhor dar de fazer Scout Mas é o que eu tenho de Cavalaria Então hoje eu pretendo jogar um pouquinho de Skyrim mais tarde Eu estava arrumando uns mods hoje E me deu vontade de jogar Skyrim E eu provavelmente vou zerar Skyrim no canal Então vou criar um personagem hoje Para a gente zerar Jogaremos até o final dessa bagaça Manda mais uma galera aqui Seria bom fechar aqui uma muralha Ao menos de um dos lados Só para proteção E aí Zang, no começo da primeira missão? Primeira missão dos Nords, sim Nosso exército foi separado por uma avalanche E agora temos que destruir templos aqui Para parar o ataque dos monstros Faz um templo aqui Tem bastante montanha aqui Tem bastante montanha aqui, isso é bom Se tivesse construído a base aqui Eu ia estar no meio de 3 exércitos dos inimigos Aqui eu fico mais isolado Com uma balista dá para atacar daqui Não precisa entrar na base deles Já que eu tenho visão Vou fechar uma muralha aqui Não, eu não acho de falar de 4 ruins Não, eu não acho de falar de 4 ruins Só não é meu tipo Eu prefiro Skyrim, tá ligado? E se for de... Opa, quem é esse aqui? Que veio? Se for de universo após avocalipse Eu prefiro do universo Mad Max, tá ligado? Vou querer Valkyries Então vamos lá, Freia Grande Freia Ah, ele alcançou... Meu, tacou Valkyries Pega esse javali aqui Não, não é meu amigo Se for de novo Valkyries Javali Esse javali é o mal gratuito me atacando Ai, sabe como é que eu estou matando? Preciso trabalho sobre os vikings, 80 pessoas viram a nossa apresentação. Caraca! Aí sim, gostaram? Tem um morri também que parece bom de fechar com uma muralha. Bem apertado aqui. Caraca! Outro Globo Fenrir. Um exército aqui. Vamos atrás ali. Cadê meu Ulfis? Cadê ele? Aqui. Vamos... Ah, essa galera não tava procurando. Vamos fechar aqui uma muralha. Vamos fazer uma Valkyrie aí, gastar alimento. Preciso de mais gente pegando alimento. Ah, tem bastante animal de caça aqui embaixo na real. Ah, então é um sucesso velho. A Valkyrie é bom que ela cura as unidades. Então a gente deixa ela aí. É como se fosse o sacerdote lá dos egípcios. Vamos construir também aqui um... como é que é? Casa comunal. É um carro de boi, manda pra cá. Mais um aldeão. Beleza. Beleza. Então a gente já fechou toda uma parte aqui. A gente vai ser atacado dessa parte. E eu ainda posso limitar o alcance do ataque deles. Ou seja, eu posso pegar aqui e fazer uma muralha daqui. É... Aqui. Aqui. E daqui. Até aqui, pode ser. Aí a gente isola aí o ataque deles. Agora vocês vêm pra cá caçar aqui. Mandar uma galera vim ajudar aqui. Porque afinal é muita muralha. Aqui dá pra fazer esse guerreiro aqui, porque é madeira e ouro que eu escutei bastante. O problema tá só no alimento, por enquanto. É muito útil esse negócio da infantaria construir, velho. Você não precisa parar seus aldeões pra ficar construindo. É muito bom, velho. Nossa, longa apresentação, hein? Nossa, longa apresentação, hein? Mas o que você contou na apresentação exatamente? A história dos vikings? Ou a mitologia? A história dos vikings? Ou a mitologia? Chacinhoso, passo pressionado, vai ficar construindo. Vamos melhorar as torres. ENS Ehao! E�� barbecue Dá pra ir à Idade Heroica? Dá! Vamos caçar aqui vocês, um viado vermelho Os anões estão garantindo no ouro, mesmo sendo só 4, mas ainda assim eu vou botar mais 2 aqui Eles gastam ouro para ser construído ao invés de alimentos Aparentemente veio algum scout aqui, eu adoro as torres dos nórdicos, eu acho muito estiloso E aí Gringor, melhor ainda quando você está no meio da luta e te manda um gigante fogo de presente Mas isso aí só funciona com o Loki, Lu Isso aí é a habilidade do Loki Quando você usa esses Hercir aqui Hercir, é Hercir, enfim Aí tem chance de aparecer unidades mitológicas no meio da batalha Mas o Loki é o mais roubado para jogar mesmo No multiplayer pelo menos, você faz só Hercir, daqui a pouco você tem gigante no exército Um pouco de cada coisa, um policial chega para a exitação Ah, foi o que? Os pais dos alunos? Agora está melhor de virar live, acostumou já Gringor? O que? Os pais dos alunos? Pessoa de mais alimento aí Tom, quero ver... Já está acabando aqui, não tem nada mais para caçar aqui Ou não nessa região O que é isso? Eu vou ficar de parar a tempestade de neve para que ela pudesse crescer de novo as pessoas E ela falou, só paro se você deixar eu escolher casar com o Baldr Aí os caras falaram, beleza, porque o Baldr era o deus mais bonito Se você conseguir escolher os pés do Baldr com a gente escondendo todos os outros deuses, você pode casar com ele Aí ela foi e escolheu lá, tinha só os pés, ela foi e escolheu o pé do Njord Aí ela casou com o Njord Posso estar falando merda, mas o que eu me lembro é isso Inclusive, calma aí, eu vou fazer até uma recomendação agora Agora eu vivasse aqui Ah, cadê meu livrinho? Se eu não emprestei aqui Aqui ó, esse livro aqui ó, muito bom, tá? Super recomendo, peraí que não dá para ler direito Esse livro é muito, muito bom Então super recomendo vocês lerem caso vocês se interesse pelo assunto de mitologia nórdica Os melhores contos estão aqui Ah, acostumou rápido então Os pais de alunos e professores assistiram a nossa meditação Ah, sim Que tipo de feras são essas? Quais feras, meu querido? Em Erhard, as almas dos maiores guerreiros, estamos perdidos Estamos perdidos? Os caras não estão nem atacando a gente Tá, agora eu vou fazer um ford da montanha, pode ser aqui mesmo Vou trazer para o ford da colina, qual que é a diferença? Vou deixar ele bem de frente aqui para ficar estiloso Acho que todo mundo eu construí aí Plow Bom, vocês vão ter que mandar vocês fazerem plantações Então pode fazer aqui e aqui Não tem problema fazer longe do centro da cidade porque é o carro de boi que é coleta Então... Ih rapaz, seleciona aí dois de madeira lá sem querer Será que tem seis, sete, oito, nove? O carro de boi, se aproxima aqui Tá vindo mais gente aí Pô, não tem balista? É só unidade mítica? Ih, não posso unidade mítica Tem aria de portátil, já serve Quem tá atacando a gente? Um gigante de gelo, hein? Um gigante de gelo, ele custa ouro, então vou fazer uns também para mim Ele vai destruir o muro antes de eu chegar lá Que bom que deu tudo certo, mano Tem nada melhor do que apresentar um trabalho bem feito Vem cá ó, gigante de gelo Comedores de anões, ah não, imperdoável Tá, tenho dois arites, dois gigantes Vamos pegar esses negócios aqui Congelamento É bom que eles tem uma habilidade que ele sopra e congela a maioridade Até se for unidade mítica, então Atrapalha bastante os inimigos Gente, tem uma floresta do outro lado, vocês repararam aqui Para vocês parar de coletar madeira, tá? Não faz muito sentido Será que é mais rápido eu ir por aqui? Pegam os caras desse aqui que eles são bons também Transforma em portão isso aqui Agora o nosso gigante de gelo tem chifre Gigante de gelo de tirir Eu adoro carro de boi Eu acho tão legal Cavalaria melhorada? Bom, eu só tenho uma cavalaria, então Vou pegar mais um arite Esse aqui seria muito bom Mais uma valquíria Uma valquíria seria uma boa Eu preciso de 20, preciso de lutar Deixa eu salvar, né? Sabe como é Helibull Hedibull Vamos lá Mais um arite vindo aí Ah, será que não vai dar para atacar daqui? Tem um morro, mano Eu achei que não ia ter nada aqui Tem um morro É, olha Se liga no nosso gigante agora, olha Fica frio aí Nem prisão, né? Caraca, só porque eu saí da cidade Eu saí do lugar Os caras atacam Vamos para o outro lado aqui então, velho Mesmo assim não foram vários para parar a minha torre Os gigantes do Zang não comem anões, apenas todos e todos Ah, gigante na mitologia nórdica eles fazem muita coisa Fica frio aí Melhorar o dano aqui, a proteção Tem uns lobos aqui Do gargarense Vamos matar eles Vocês podem ir quebrando o portão ali Os 6 na real Eu vou deixar vocês como grupo 2 Eu estou vendo que tem um forte atacando a gente ali Não sei como essa galera sem camisa aqui resiste 99% de dano de flecha Mas enfim, não vou discutir Afinal a função deles é derrubar as coisas Desenvolva aqui o templo Para parar de mim esses Enhar Não sei a pronúncia, mas enfim É isso aí Os caras treinam muito rápido Salvei pô Tem uma relíquia Vamos voltar aqui para curar as unidades Com a Valkyria Pega isso daqui Pega mais dano Ah, e o Thor também tem um buff aqui que ele tem um nível acima da última melhoria do arsenal Então ele é o único deus que tem essa melhoria Até de todas as outras raças Até de todas as outras raças Até de todas as raças Para esses arqueiros aqui Essa infantaria também é boa contra arqueiro Está até escrito aqui Porque ela tem uma defesa muito alta aqui Corpo a corpo O que é anormal para uma infantaria Então é muito bom você fazer eles Eu gosto bastante de fazer esse Huskarl E fazer os Yaw Que são bons contra monstros Porque toda unidade humana Ela é fraca contra monstros Então você faz esse Yaw Você praticamente está anulando a única vantagem Que o inimigo poderia ter no seu exército Pesquisa esse negócio da cavalaria aqui E esse casco do trovão também Um gigante do gelo Não, deixa meu carinha Não Uff, Sark Fica frio aí, gigante Sim Eu congelei um gigante de gelo com um gelo Foi fácil acostumar Ah, para mim não foi Eu estava pensando direto Acho que eu preciso de mais anões pegando ouro A produção de ouro está difícil Melhor esse negócio da colheita do inverno de Skad Longe As outras bases estão meio longe Pô, tinha uma relíquia aqui e eu não vi Caraca, hein Qual que é a relíquia? Eita, cliquei fora da tela sem querer Armas de circo mais baratas Armas de circo mais baratas Ah, mas eu quase não preciso fazer Mas eu perdi uns aretes, então seria bom fazer mais um Até no Aegis Nórticos são bons contra monstros Lógico, né velho Na história da mitologia nórdica Os caras só caçam monstros praticamente Já pegamos a relíquia, vamos voltar aqui Esperar o Arcanthus voltar Vocês... Eu quero pesquisar essa aqui Preciso de 200 Olho pro 2 Acabou o ouro aqui dos anões Putz, o único ouro que tem aqui perto Agora é fora da cidade? Então vamos lá, vai Arriscado, mas é o único lugar que tem pra minerar O significado da minha última frase era que os gigantes do Zang não comem anões, mas eles comem outras criaturas humanas, etc. A gente só não alimenta os nossos anões, porque a gente gosta deles, né? Mas o resto tem que alimentar, senão o bicho não come Realmente estou sem ouro agora Realmente seremos muito atacados nessa região aqui agora Eu acho que eles não conseguem matar aqui não Tem poufantaria pra matar duas torres e um forte Posso até fazer mais torres aqui depois Mais o centro da cidade também seria ótimo Vamos nessa base verde aqui É, vou dar o outro save, né? O que é? O que é? O que é? O que é? Tem um gigante aqui atrás da gente, eu estou confundindo com os meus O gigante congelou o meu gigante e o meu gigante congelou o dele Muito bom Um certo caminho aí Um certo caminho aí Um anão gigante, mas não faz sentido Eu já dava que ia ter alguma coisa nessa montanha aqui, não sei porquê Só pra gente saber se eles estiverem chegando O que é isso, bicho É, mandaram o lobo, hein Vou mandar mais anãozinhos pra pegar ouro Que negócio está triste Não cabe faltar tanto ouro É que estou jogando com o egípcio pra estar faltando ouro assim Olha, o Valkyrie gasta só alimento pra fazer, né? Vou fazer mais duas aí Tá, vai lá vocês quebrarem o portão pra mim Atraus Gigiante da montanha Gigante da montanha, hein Fica frio aí Não são gigantes da montanha Qualquer gigante Ih, veio uma galera atacar aqui em centro Acho que está tranquilo Vem cá velho, preciso de você Eu vou destruir essa aqui primeiro E todo mundo aqui agora Estou destruindo esse aqui primeiro E aí todo mundo aqui agora Não precisa pressionar não Erick, fica tranquilo Embora eu goste, não fica legal você colocar um trabalho inteiro na live, vai ficar lindo. Tem que focar no jogo também. Como dois caras segurando um tronco de madeira e derrubaram uma muralha? É um arite, não um tronco de madeira, é um arite. Os caras aqui são insistentes, hein? Já sei, eu podia ter terminado de construir a torre. Posso fazer uma melhor cavalaria aqui. Vou levar mais uns desses aqui. Vou levar uns gigantes, talvez, também. Vamos, menino, falta só uma base. Tem bastante lobo Fenrir aqui. Só vem porque a galera é perito em matar esses cachorrinhos. Pra quem não sabe, o Fenrir é o maior lobo que já existiu. E o Fenrir, na mitologia norte, que é o lobo que está destinado a matar Odin no Ragnarok. Ou Ragnarok, depende de como você goste de pronunciar. Ele é um lobo tão grande, tão grande, que nada conseguia segurar ele. Então, quando ele começou a crescer, ele foi adotado pelos deuses, né? Era um lobo bonitinho. Mas ele começou a crescer de uma maneira normal. E os deuses começaram a ficar preocupados, então eles começaram a tentar acorrentar o bicho, né? Colocaram umas correntes lá de ferro, aí o Fenrir foi lá e quebrou. Colocaram umas correntes lá de aço, aí foi lá e quebrou. Aí, depois deu os caras desesperados e foram pedir ajuda para os anões, né? Os anões foram lá e forjaram uma corrente de seda pra prender o Fenrir. E eles falaram, ó, Fenrir, a gente tem essa corrente aqui que a gente quer testar, a sua força. Se você conseguir quebrar essa corrente aqui, você vai ser o lobo mais forte de todo mundo que já existiu, né? E aí ele ficou desconfiado, né? Porque, pô, os caras vêm com aço, ferro e não conseguiam me prender. Eles vêm agora com seda e aí o Fenrir falou, ó, eu só deixo vocês me amarrarem disso aí se um de vocês colocar a mão na minha boca. Aí se não conseguirem me soltar, aí eu vou arrancar a mão de fora, né? E aí ele deixou ele ser amarrado e o Tir falou, ó, eu coloco a mão. Aí o Tir foi lá e colocou a mão, porque o Tir cuidou dele desde pequeno, né? Os caras destruíram os arete aqui, velho. Eu consigo chegar perto com esse trânsito, pera aí. Tá foda, velho. Aí o Tir foi lá e colocou a mão dentro do Fenrir, né? O Fenrir tentou soltar, tentou, tentou e não conseguiu. Aí... depois os deuses deixaram ele preso lá pra sempre e vendo que os deuses não iam soltar ele, o Fenrir foi lá e arrancou a mão do Tir fora. Aí o Tir não tem mão. Aí o que ele está fazendo aqui? Não, não tem. Então, só de sacanagem ainda, a gente faz aqui um troco. Fala lá, constrói um centro da cidade no meio da cidade dele, já que a infantaria que constrói É um jeito mais OP de lutar contra alguns nórdicos aí Aí pronto, só tem um negócio que atira a flecha aí, de graça Sim, eu salvei Mas a primeira missão é tranquilo Primeira missão eles estão te deixando aprender a jogar com facção ainda É que como eu estou no ritmo das outras missões ainda, eu já estava aqui fazendo devagarzinho Fazer meus exércitos Eu estava esperando uma defesa e não veio A dos gigantes foi a que tinha mais defesa no caso Precisamos encontrar outro caminho Estamos observando Onde? Onde? Hum, análise Aonde? Fique aqui Qual a Idade Norte que se compara a um elefante? Cara Boa pergunta Qual a Idade? Estamos ficando sem tempo Que opção temos? O que acha que vão querer? O que estão fazendo aqui homensinhos? Ah! Ajuda! Precisamos de sua ajuda Então saia das sombras e fale conosco No quesito que é a humanidade normal, acho que não tem nenhuma dos nórdicos perto Se não desivadiram nossa forja Seus exércitos precisam expulsá-los Sinto muito, mas não temos tempo agora Espere Pode chegar a Midgard sua forja? Claro! Nossa forja está sob as montanhas e as minas passam por toda a sua extensão Nos ajudará então? Se nos levar a Midgard Ótimo! Vinha! A entrada da mina é por aqui Teoricamente todo o chão que eles estão pisando é Midgard Agora que eu li um pouco de mitologia nórdica eu fico meio confuso com essa parte Tipo, a terra, o reino da terra é Midgard Então tipo, vocês estão em Midgard? O que vocês estão falando? O Gigante de Gila é forte mesmo O da montanha é muito forte também Porque ele é... Pô, e aqui é mega defensivo hein velho, eu estava só explorando Gente, eu falei para vocês atacarem eles e eu vou ficar olhando Caramba! Aqui é muito bem defendido velho, olha essa posição Assim, para construir o resto das coisas é horrível, mas aqui é muito bom O jogo podia ter me dado um carro de boi né Trolls Kairon não gosta de se juntar aos outros heróis Boa! Trolls Capture a Forja dos Anões Vou deixar Vou deixar só um de vocês aqui Para ajudar a construir as paradas Preciso de gente pegando madeira Não estou vendo nenhum ouro aqui perto Vou ter que dar uma explorada Os principais monstros do Ragnarok são as cerveja do mundo Fenrir e o gigante Surtur Sim Não só o Fenrir no quesito lobo no caso Tem os filhos dele também, que é o Skull e o Hatt Que o Skull engole o sol e o Hatt engole a lua Tinha esse aqui também Uma caverna aqui Uma caverna aqui Agora meu filho precisa de casa, vamos fazer uma casa aqui para fechar essa região aqui Assim a gente protege nossa base nem diretamente Uma caverna aqui Mais caverna aqui Mais caverna aqui Ah! Essas coisas horríveis atiram pedras Pedras! Essas coisas horríveis atiram pedras! E aí Matheus? Tem ouro aqui embaixo Aí nós estamos com o Thor Estão olhando todas as entradas da Ford aqui Explorando os arredores, ver o que tem de recurso É importante fazer isso quando você está jogando esse tipo de jogo Aqui ó, tem uma muralha de rocha aqui Possivelmente eu vou tentar destruir isso aí depois Vamos ver mais pra cá então, o que tem Vocês estão vendo que eu estou bloqueando a passagem aqui? Eu falei pra vocês passarem? Ok Matheus, então tchau Eu vou nesse aqui né, eu tenho mais ouro Yau 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 Temos um mar, tem peixe, excelente Já vou bater um cais aqui, calma lá Aqui pra baixo acho que não tem nada que foi de onde eu vim Tá, três navios pesqueros deve ser o suficiente aí, pelo que eu estou vendo Só pra atrapalhar um pouquinho a vida deles a gente pode fechar essas entradas aqui Fechar e fortificar né Eita preula a câmera louca Só faz assim É, não vai dar tempo não Nossa, o cara chegou aqui com um gigante Que timing maravilhoso meus amigos As infantilhas norte só podem construir, quem coleta são os villagers normal Da onde eu vi esse lupo a fã aqui? Ah eles quebraram ali já? Rápido assim Bom saber Quero coletar meu ouro de boas, quero ficar fazendo aqui essas desgraças Acabou aí, não Então terminou de construir Traz o carro de boi pra cá agora O que temos aqui? Os gigantes nos plantarão se não atravessarmos este muro Mas o que? Que múmia mano Esse cara achou uma tumba egípcia aqui O que tem aqui velho? No norte E esses vieram longe hein Tá, faz um templo aqui agora Pega as relíquias aí gente Vê as relíquias aí É, eu fechei as entradas, isso é mais fácil do que cercar a cidade inteira Ele só vem de um lugar, igual eu fiz na auto-missão Tá, volta que a gente avançou muito aqui Será que tem mais peixe pra cá? Bom, não Nossa, tem uma serpente Yormungand ali Que? Quem tá me atacando velho? A serpente nem tinha me visto Ah, de repente ela viu Ela nem tinha me visto Ela nem tinha me visto Tá, entregar aqui as relíquias Vamos ver qual é a que a gente pegou Fluxo constante de ouros Odeões matarem demais com um único tiro Aumentando ataque de ropletas, murmilos, lanceiros e ufsarks Ok, vamos fazer agora uma casa comunal Vamos começar a fazer nosso exército Ainda estamos com o Thor, então pode meter um arsenal aqui depois também Estou esquecendo de ficar olhando aquela bagaça ali Mas a barricada de casa está confundindo eles Mas são mesmo impressionantes É mais pra época que os cara tinha Acho que dessa vez eu vou de Javali Se bem que a gente vai enfrentar gigantes né Mas eu já peguei um negócio que aumenta o ataque dos ufsarks Então compensa pegar o Braj Vamos lá Braj Braj é sangue bom Salvar a areia Caraca mano, minha câmera tá difícil Tô perdendo esse mousepad pequenininho que eu tô usando Pelo menos ela tem uma que eu preciso de recursos Vamos pegar o alimento mais rápido aí pesqueiros Eu sinto que nessas férias parece que as lives estão mais devagar do que quando eu fazia live durante as aulas Vai entender Será que é porque eu fazia menos tempo? Quer dizer, menos dias de live? Aí eu comecei a fazer live todo dia e a galera enjoou Ahn... esse forte aqui pra ajudar a gente aqui a proteger os nossos anões Eles vão ficar minerando por um tempo aqui ainda Agora eu posso ir pra idade mítica aparentemente Pode começar a colocar a fazenda aqui em volta Ah, você tá aqui em todas as lives ultimamente Eric, eu digo o pessoal que assistia antes Não importa mais o jogo que eu tô aqui jogando, não tá tendo muito público mais Tá, vem pegar madeira aqui e você... Precisamos de madeira Fantaria pesada... Melhor as armas e armaduras... Como só vem monstro, essa galera aqui é perfeita pra defender É, só vem monstro pra cá gente Não ter vários heróis é bem trepuro Mais fazendas... precisamos de 4 fazendas Agora temos uma galera pegando madeira Vou pegar mais 2 anões ali pra pegar mais ouro... Mais 3, aí fecha 10 aldeões pegando ouro Bom, cada 1 com 10 pegando recurso aqui acho que já tá bom né? Apesar de mais que isso eu tô ferrado Apesar de mais que isso eu tô ferrado Minimuralha aqui Só pra ficar bonitinho né? Porque jogar Jove Mitola é tipo jogar Minecraft gente Você tem que deixar a base bonita O que você acha de Valhalla? Espera... Da ideia de Valhalla ou... Tem um jogo chamado Valhalla também Se for da ideia mitológica de Valhalla eu acho muito legal Queria muito que fosse verdade isso Realmente espero que seja Eu acredito... não vale Se tem um conceito de paraíso eu prefiro dar nórdica E lá... ficar preso idiotas Atira nos trolls aqui velho Vamos fazer uns versos aqui Pra brigar contra essa... Essa galera de... Monstros que eles estão casando C grata no mesmo lequel El Cham Investe O que foi this嗎... Ótimo... Ficou mais bonita a base assim? Uma entregada com a muralha Coincere junto va... Só com o herseer a gente invade isso ai. Esqueci que eu posso fazer herseer aqui também, aí vai mais rápido. Os gigantes deram uma volta porque eles não conseguiram passar ali. Se for real, você se convertiria para a fé nórdica? Meu querido, não preciso me converter porque eu já acredito. Sempre preferiria a cultura nórdica. Não tem nenhum templo de Odin aqui, mas se tivesse eu iria. Vou pegar aqui uns aridos também. Pode ser que seja necessário. Posso fazer casa ainda. Vou fazer umas casas aqui. Parece que o herseer é o personagem do Nanatsu Taizai. Eu melhoro as vezes que eu falo. Sa-te-sa-te-sa-te. Sa-te-sa-te-sa-te. Por favor, faça isso. Ah meu Deus, eu separei a família deles. Não, veado vermelho, não vai embora. Ele ficou triste. Nunca mais veremos veado vermelho. Morreu. Virou comida de troll. Falta uns javali aqui nesse exército. Vai ficar bonito não. Acabou o uraia nós. Lá, vamos lá. O meu Deus, eu queria ser aí. O meu Deus. O meu Deus. O meu Deus, eu li, você vai, você vai e de novo retomado. É, eutoni, você vai. Vamos fazer uma galera aqui contra arqueiros, só por gerar as dúvidas... A ideia de sacrifício eu não acho legal não. Eu acho que isso aí já é outra capacidade, não precisa mais disso É legal ver os rituais, mas já foi esse negócio de sacrifício... Tanto que os templos que fizeram lá na Escandinávia, de mitologia nórdica, não estão fazendo essas práticas, porque não precisa mais Até animais, não precisa... Mas eu queria muito que tivesse combate sem nome dos deuses, isso aí é legal Quem é você? Um Lobo Fenrir perdido... Mas eu tenho certinho o negócio de fazer outro de avaliar, né? 30? Achei que era 20 Pois é, fazer Águia de Sangue seria um sonho... Quem merece... Mano, punições antigas são a melhor coisa, por isso que quase não tinha crime nessa bosta Pega o Lobo Fenrir, ele está fugindo... Ignora ele... Faz aqui uns dois Hirsir... Vamos proteger nossa base... Não, ué... Você tirar o sacrifício não muda a cultura de jeito nenhum... Um... 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 é legal, todos os seus aldeões viram guerreiros do Hagnarok e rapaz não era para acabar madeira de novo? não só por isso, venceram o combate em nome de um deus armas flamejantes a galera andando na lava aqui como que não dá a mínima vamos fazer a trilha dos Hagnarok olha lá defenda a forja até que os gigantes secuem agora vai vir todo o guerreiro do Hagnarok, defenda a forja então vamos lá abandonem a base homens o Hagnarok se aproxima agora a gente pode fazer assim, não dá para construir nada? que lixo olha o poderio do Thor, mata a margueira gigante é que volta é essa que vocês estão dando, velho? nossa, eu nem sabia que tinha esse negócio aqui, calma lá que volta é essa que vocês estão dando, velho? nem sabia que tinha outra base aqui vocês que estão aí defendendo Pega o gigante Agora vocês podem vir aqui, atacar aqui, atacar aqui Deve ter outra base por aqui então Mas vamos destruir aquela lá deles O javale de batalha vai morrer Vem para cá agora vocês Não fica dando a arietada no... É só arrebentar a galera aí Derruba o templo, derruba o templo, derruba o templo Derruba o templo primeiro porque eles estão recrutando unidades sem parar Acho que eles colocaram para adorar a Hel A Hel faz unidades míticas quase instantaneamente A Hel é A gigante é agora que eu quero ver A legenda me dizia É só sair Tem algum ponto que avcou Tem algum ponto mais vídeos Do que se envia. A maiús de batalha �ma Ele tinha salva E acabou de sair Sejeram? Esperar 8 minutos? Maluco Obrigado amigo, você é um amigo Acha que encontraram a passagem para Niflheim? A quem mais seguiremos? Venha, vamos juntar tudo rápido O primeiro foi o clã dos louros a nos atacar, agora esses gigantes? Fique quieto, outro gigante vem vindo Por que demorou? Arcanthus levou muito tempo para atravessar a passagem Loki cuidou de nossos adversários Sim, há um deus que protege essa gente Mas Loki encontrou a fonte de sua força, um martelo e o destruiu Seu deus não tem mais poderes Ótimo, não vou mais ter que matá-lo, Kemsit Vamos Ok Ah, eles fizeram a limpa, Eric, na história, né? Mas, aí quem vence conta a história, essa é a regra da humanidade Vamos, vamos Aqueça-se no fogo de Scout Você viu um gigante com o olho só passar por aqui? Se procura gigantes, temos muitos O Ragnarok se aproxima A batalha final Desde que os nórdicos começaram a brigar entre si Os gigantes estão descendo das montanhas para lutar Talvez possamos convencer alguns desses nórdicos a parar de brigar entre si e nos ajudar Mataria uns estranhos assim que os avistassem Tenho o estandarte da aldeia Se levá-lo à sua frente, eles vão parar de lutar para ouvi-lo Mas você não mudará suas convicções Parece uma tentativa válida A passagem até os clãs é repleta de gigantes Mas se prometer me proteger deles, irei com você Vamos confiar em um velho sinistro mesmo Proteja Scult e sua bandeira Mova Arcantes Scult e a bandeira alonga o caminho Por que a gente tem as repletas? Por que a gente tem repletas? Destruir o templo Destruir o templo Destruir o templo Se não destruir o templo fica vindo mais Olha lá Destruir o templo O único conflito de religião que prevalece ainda é do Oriente Médio Outro templo aqui na frente Um monte de porco Um monte de porco Um monte de porco Um monte de porco Onde está o Oriente Médio Um monte de porco Um monte de porco Até o resto da escala Esqueçam E o que é isso? 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 Os gigantes colocaram rochas no caminho O que faremos? Já um cerco poderá abalar essa muralha Prepare nossas defesas Montem um cerco para atacar a muralha Enquanto isso vamos atacando o que a gente tem Essa missão aqui é correria É só focar em dano A gente vai ensinar para melhorar para a idade E vocês vêm batendo essa outra aqui Só preciso pegar ouro A gente está abençoado por Loki Por que será? Não é Scult que a gente está sendo abençoado por Loki Me pergunto por que Vamos pegar a gigante Ninguém está te obrigando não Fica tranquilo meu querido Hoje em dia você é livre para escolher O que é isso? Isso aí já passou Essa fase da história O senhor está muito exaltado O senhor está muito exaltado Tem que clicar na jaque Com licença ... A nossa arma já está melhorando no máximo. Só tem escudo. O kit vai usar, então não vou gastar recurso à toa. Vou pegar mais ouro. Eu não preciso de hora. Preciso de mais vinte. Mais vinte de ouro. Fazer o Forte. Agora a gente faz o Forte. Pode ser aqui mesmo. Todo mundo vem aqui ajudar. Para você fazer o Forte. Madeira, madeira, madeira. Se inscreva no canal. Com cerca a coisa muda. Tem uma parte aqui com menos vida. Só precisa quebrar uma. Mais ouro, mais ouro. Madeira quer dizer. Mais um pouco de alimento. Na metade. Essa missão aqui é correria. Vocês já vão entender porque. Se inscreva no canal. Não tem muito ouro. Então vou recrutar anões. E vou mandar os anões pegarem recurso que não seja ouro. É menos efetivo, mas... Só que dá para recrutar. Vamos ver se ele dá para pegar madeira. Vamos ver se ele dá para pegar madeira. Vamos ver se ele dá para pegar madeira. Um exército de gigantes. Atravessem as rochas rápido. Dá para você matar todos esses exércitos gigantes aqui. Se você usar código, obviamente. Mas, né? Não estamos usando. Vamos salvar agora. Veja. Faz mais um negócio circo aí. Vai. 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 A Muralha foi tombada, mas há um exército nos seguindo. Sugiro nos movermos para o norte, rápido! Tem razão, não podemos lutar contra o exército. Recuem para o norte, agora! Deixa a galera aí. Eu posso degolar e fazer uma barricada de casa. Eu ia fazer aqui, mas eu deixei quieto. A Muralha foi morta. A Muralha foi morta. Vai atirando, os trabalhadores estão batendo aqui. Quem está congelado aqui atrás? Espera aí! Babaloo! O que faremos agora? Os deuses não nos trariam tão longe para morrermos aqui. Deve haver uma passagem. Espera aí que o incente floresado demora um pouquinho. Cai logo essas árvores aí, mano! E aí, foi, 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 foi! Vazou! Corram! O velho está com a gente ainda? Tá. Acabou o mapa! É, mas toma cuidado com o seu desabafo, meu querido. O seu desabafo está parecendo o discurso da própria galera que você critica. Isso é perigoso. Essa parte é engraçada. Olhe, pararam de lutar! O estandarte funciona! Não acredito no que vejo. Os homens de Folsteg vieram aqui? Folsteg comeu meu gado e atirou minha cabana no rio! Mate-o! Mate-os todos! O que? Homens, defenda-se! Laceiros, avancem! Argueiros, desbarem! Que doente! Esquipa! Não entendo porque os nórdicos nos atacaram. Parece não gostar da minha bandeira. Talvez possamos tirar vantagem disso. Esses homens parecem atraídos pela bandeira de Skrub. Talvez se a usarmos para desgressar os líderes dos clãs, possamos fazermos parar de lutar. Podemos atraí-los para fora de seus acampamentos e armar uma emboscada em campo aberto. Aqui é a emboscada. Cinco torres. Vai ser uma aqui. Aqui. E aqui. Tem mais ainda? Não. Então é só isso aí mesmo. Vamos fazer essa emboscada aí. Vamos ver só por curiosidade de quantas pessoas estão assistindo. Quatro pessoas. E por que o chat está tão parado gente? Se tem quatro pessoas assistindo, o que é isso? encouraging. No tem, mas... No etan só! Linda. Você... Você precisa estar no meio de someplace de seguir, ela estava disponível. Agora, pronto, você pode queira. Certo... Outro! Edito. Vamos chamar essa galera aqui Já veio só o exército dele, mas enfim Passa aqui e manda brasa, torres Pronto, agora que a gente conseguiu tudo, a gente pode vir aqui e simplesmente seguir o portão O plano é ter que ir para fora e eles não vieram Agora ele veio Vou te dar a cura bem aqui no meio Vixe, agora ele está vindo pesado Qual que é o general deles? Eu acho que a gente ganha o exército dele se a gente matar ele, não lembro É Exatamente isso Quem que é o viki brasileiro? Esse general vem dessa vez direta Ele não vem, vem só galera aqui Ah, acontece não Não tem a galera que é budista aí que diz também Não nasceu da Ásia para ser budista, não dá não Vamos lá de novo, ele está chamando a atenção do cara Espera que ele venha agora né velho Alô de casa, vem aqui caramba Corre que o cara está puto, como é que é o nome dele? Gunnar Espada, espada, ah não Palavra, espada É só matar ele para a gente pegar o exército, vamos lá V Then O que é que você? Vamos lá Você venceu, Erich Pode tirar esse limite de... Eu posso fazer mais torre velho Está muito se livre Oxe, e os lobos? Os lobos são deles ainda Então vocês aqui balistas, a gente não vai mais precisar ficar mexendo em vocês, fica parada Aí vocês são grupo 1, vocês vão fazer mais torre, embora não precise, mas torre nunca é demais Enquanto isso você pode ir lá, chamar os outros caras Tem que dar uma bala sandia na bandeira E aí E aí Você vai lá? Você vai lá? Eu vou lá! Tem que dar uma bala em vez mais Eu vou lá? Vibaldi foi abatido! Nossos machados estão sob seu comando! Acabou! Essa missão é bem rápida! É rápida e é fácil! Porque a máquina segue igual um idiota União! Estamos perto do final, hein? Que refrigerante dó ali! Que novo! Maldito Loki! Nossa, nem lembrava dela! Você carrega o estandarte de Postal, o seguinte que ataca as pessoas nessa região. Foi por isso que o atacaram. É um velho truque de Loki. Para que os nórdicos lutem entre si. Quem é você? Ela é Regenlai, serva de Odin. Está tentando impedir Ragnarok. Foi ela quem nos mandou no encalço de Gargarenses. Isso mesmo. E ele está perto. Há mais alguns clãs no próximo vale. Se ainda estiverem vivos, poderemos convencê-los a juntarem-se a nós. Não temos muito tempo. Então precisamos ir. Pode deixar o estandarte. É melhor mesmo. Tem umas tátuas gípsulas ali em cima. Eu acho muito louco esse escudo dela. Escudo de Shield Maiden. Escudeira. Muito louco. Ajudem! Os Trolls estão atacando! Ajudem! Os Trolls estão atacando! A Traus? Ah mesmo, olha aí os Trolls aí. A Traus? A Traus? Os Trolls tomaram as cavernas de onde tiramos nosso ouro. Ajude-nos, por favor. Obrigado, estranhos. Siga-nos. Nosso chefe martelo negro quer conhecê-los. Obrigado por defender meus homens. Usem essas edificações para preparar seu ataque. O que é? A Traus? Tranquilo, meu querido. Vamos lá. Vamos começar pegando um alimento aí. Tem muitos Trolls nessa região aí. Calma, cara. Eu tô brigando com os Trolls. A Traus? Cara, eu ia botar a fonte aí e vocês pararem aí, né? O que é? A Traus? A Traus? O martelo negros vai ficar parado aí fazendo nada? Mais Trolls, vou deixar os Trolls virem atacar porque senão vocês não vão se mexer Vai lá, vai brigar com Trolls Ah, agora ele não conseguiu clicar Aeee Ajuda! Os Trolls estão atacando! Ajuda! Os Trolls estão atacando! Desesperado rapaz Ajuda! Os Trolls estão atacando! Nem lembrava de vocês aí Tem uma passagem do Mundo Inferior ali Vamos destruir ela Ah, eles estão focando nas Valkyries Se estiver focando nas Valkyries a gente volta Vamos destruir ela Ajuda! 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 Ninguém pegando madeira na real Caraca, para de jogar troll em mim, deixa eu destruir o negócio Deve ter uma série na Netflix para te recomendar O nome é Punho de Ferro Ah, eu já assisti, mas não gostei Porque o Punho de Ferro é o maior lutador de artes marciais da Marvel E na série ele luta igual um bêbado Não parece alguém que sabe lutar Fiquei bem decepcionado Já assisti a primeira, não fiquei com a mínima vontade de assistir a segunda Tem um maior riozão aqui, me dá as construções aí o martelo negro Não está fazendo nada Isso conta como um perfect timing, ele tem me dado as construções no momento exato que eu pedi Sai das minas enquanto o segundo clã nórdico Oh não, os anõezinhos estão presos, vamos salvá-los Vocês estão livres, galera Por favor, é para isso que vocês estão aqui Agora o negócio está mudando de figura aqui, olha o tanto de cabra que eu tenho Vamos ver o que o outro clã precisa, a gente ajuda um clã, salva e vai para o próximo Já tem proteção aqui, então a gente precisa ficar se preocupando Só não estou vendo nenhum peixe, mas enfim Eu já vi que temos um problema com a muralha aqui, né, não está deixando sair? Cadê as áreas marcadas? Você vai conseguir uma torre de vigia contra um gigante, não é muito efetivo, cara Cadê o carro de boi? Pesquisa aqui para pegar a madeira mais rápido Então vocês aqui que não são anões, vocês podem vir aqui ajudar a pegar madeira A Regenlife também cura porque ela é uma valquíria Vamos lá, meu querido, estou esperando a madeira chegar aqui e eu construo um pouco para você Espera aí Cadê os cabros de gigante? Pegando madeira, deu 10 malandros pegando madeira, deve ser o suficiente As cabras já estão engordando aqui bastante... Sinto que tem algum templo aqui em baixo, né? Fazendo unidade mítica, só pode! Vou tomar aqui agora... Estou com dois mil dinheiro... Estão indo focar o que é a torre que estou construindo... Algo! 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 Falta só essa aqui... Vou ver se tem algum templo aqui de... Sei lá... Loki? Está fazendo gigante sem parar aqui... Pena que não sobrou nenhum exército do cara para eu pegar... Então estou mandando mais uns herseer para cá... Já não foi em todos os lugares não? Ah! Falta uma aqui... O que eu estou achando de ter? Estou só vindo daqui e o cara não podia poder construir a torre aqui... Aí está a bandeirinha aqui... Escondida, mas está... Vou ganhar umas casas aqui agora... Não posso construir casa por algum motivo... É... Aí... E essa balestra de... E essa balestra... Sem partida... A... Sem partida... E... Sampa de... E... Sampa de... Ah! Que... É... Agora foi, 550 Como é que você sabe meu nome? Nem falei Vamos ver aqui, eu tenho certeza que tem alguma coisa aqui embaixo Uma vinha gigante do nada assim Ah lá Um forte A gente foca no que dá dano, de preferência Isso aqui vai ficar com modernidade para sempre Fazer mais uns versículos ali Nesses três aqui eu vou fazer uns lançadores de machado, porque eu tenho muita madeira para gastar Aí, chega de gigante vindo daqui agora e vamos para a próxima cidade Posso fazer trolls Ah, sem trolls A gente está enfrentando monstros, só troll não vai ajudar em nada É só herseer mesmo Uma pausa rápida aqui para a gente recuperar as vidas Hum, preciso de um arsenal Hum, preciso de um arsenal Eu venho aqui, compro alimento E a gente vai para a verdade heróica Pegar aqui armas nomejantes, que pode ser útil Vamos lá Vamos lá, próxima cidade, salva Está vindo uma galera aí Está vindo uma galera aí ainda Estrela à torre de vigia Para se livrar da filha do líder do terceiro clã Cadê a torre? Tá, é para cá Tranquilo, tranquilo Na verdade seria bom pegar aqui uma frataria pesada agora Já que eu estou na idade heróica Atraus, atraus, atraus Atraus, gigantes né Atraus eu não tenho não Atraus é Warcraft É só herseer Eu sou a referida gigante no bagulho Só herseer Atraus 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 Atraus, esquipa Atraus 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 Vamos comprar aqui um alimento Atraus 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 Agora 1% da cidade aqui que está tirando a gente também Aconteceu alguma coisa importante e teve que ficar fora? Bom, a gente libertou aqui alguns clãs Acho que você não viu Vamos só torcer essa toy aqui Queira toda a região Algo Algo Somos muito gratos Acabou-se Uma hora e quarenta, acho que eu tenho que fazer mais uma Poço de hoje, esse aqui é demorado Um pouco pelo menos Há quanto tempo o exército de gargarinses passou por aqui? Não muito, alguns dias talvez Seguiram pelas montanhas ao norte E estão construindo muralhas e fortalezas Então esta é a entrada para o mundo inferior Ele já alcançou o portão Se ele abrir o portão, teremos o Ragnarok Devemos impedi-lo E o exército destruiu o portão para o Poço de Urge Ok Bom, já veio aqui do negócio de caça Vamos com o Odin agora Então vamos usar aqui a grande caçada Para multiplicar a galera aqui Milagre da multiplicação de Odin Quero três de vocês pegando... Na verdade pode todo mundo pegar madeira Fazer uns anão aqui Uns seis anões Missão do Nidhogg, ainda não Acho que é a próxima Adoro as barraquinhas deles, acho muito estiloso Adorava fazer mapa Então vou colocar essas barraquinhas em quase todos os meus mapas Acabei de começar a missão, já tem gente fazendo scout na minha base Aqui Tá, é isso que eu queria achar Ouro Na verdade eu vou mandar só uma cavalaria Fazer esse scout igual eles, né Vamos lá fazer essa inteira Ah, fazer mapa de invasão Um monte de coisa Botar uns eventos muito doidos Tipo, ah, você vai ter que fazer... Fazer tipo de campanha mesmo, colocar um objetivo Você fazer um negócio Mas já vou fazer tudo isso Acho que agora eu não lembro Enfim, é divertido É, eu preciso de uma casa comunal Um arsenal Ah, não, eu nunca tive esse negócio de ficar testando unidade não Isso aí é zoar mesmo Eu nunca entendi por que esse óleo fervente não dá dano em área Deveria, já que você está atacando a torre e ela está jogando óleo embaixo Como assim, velho? É, eu vou ter que fazer uma proteção aqui, velho O bagulho tá louco O chato onílio daí Cara, você tancou todo mundo, mano Aí sim Manda mais uns dois para ajudar ali Eu preciso muito de uma proteção Na verdade é os Ulfskar que são fracos mesmo Acho que eles estão sem melhoria nenhuma Sem melhoria nenhuma os ataques dele vão ficar tipo 3 O Rusko tem muita vida Gostei que ele tem bastante visão também Mais do que aquela cavalaria lá Opa tem uma cidade deles aqui em baixo Um de gigante da montanha Gigante da montanha top Vou fazer um carro de boi para vocês aí depois Vai ter o Divinity amanhã? Não sei mano Por que? Pode ter Quem sabe que eu não jogo sozinho né Se tiverem aí a gente joga Ou da prova Ah eles tem 3 de ataque ó Sem nenhuma melhoria Mais uma torre poderosa ai Ai você não esta mais dividindo para esse coelho é isso? Como assim tem zero pegando alimento? Já acabou toda a caça ai, é isso que eu multipliquei Tem um monte de arbusto ali, vai lá pegar Tem um monte de fazenda ali depois de pegar também, mas fazenda é o que é infinito de pegar né? Tipo peixe, só que é o que demora mais para pegar de alimento A gente pode fazer um forje da montanha agora Primeiro deixa eu melhorar essa parada aqui Hum, entendi Tem um monte de alimento? Tem um monte de alimento? Tem um monte de alimento? Não tem um monte de alimento? Será que tem uma florayskipperk para usar contra eles? Tem É que as árvores estão andando perfurante, então são muito boas para atacar. Onde vocês estão indo? O canãozinho aqui está trabalhando até o último, velho. O lobo da galinha do nada aqui. Opa! Ih, rapaz! Ainda bem que foi na muralinha bosta que eu tinha ali. Mas agora temos aqui os corvos Hugin e Munin. Vai ajudar a gente a explorar aí. Tá, eu vou construir a muralha aí, porque o Gargaren fez o favor de demolir. O Gargaren se construiu muralhas para bloquear as passagens para as montanhas. Realmente, estou vendo. O Gargaren se não contava que eu fiz a mesma coisa. Menos em um lugar, porque eu quero que eles ataquem daqui. Vai sair ali que é, meu querido. Construções mais resistentes a armas de circo. Tá, muito bom. Engraçado é o Gargaren se parado olhando para a fogueira. Não, ele está olhando para o poço de Urd. É que quando você é vilão, você não tem tempo de fazer outras coisas além de ficar fazendo poços de vilão, entendeu? Por isso que o Gargaren fica parado. Eu vou deixar um forte da montanha aqui, já que é onde eles estão vindo mais. Eu sei que não é uma montanha para ter um forte, mas... Quem está atacando a gente agora? Um lobo, de novo. Mate o lobo, senão ele vai virar comida. Boa. Tá, dois fortes da batalha até então. Precisamos de aretes para destruir as muralhas. Ou não, porque minhas árvores já estão indo extremamente putaças lá para cima sem eu ter pedido. Mas enfim, né? Aí, elas vão ficar morrendo para a flecha aqui, esses imbecil. Mano, elas estavam aqui, velho. Por que elas foram para lá? Tá, vamos pegar mil de alimento para que a gente possa... Ir para a Idade Mítica e pegar balistas. Porque pegar essa galera de arete portátil não é muito bom. Para essa... Aí, agora destrói aqui. Não, destrói aqui o bagulho aqui, mano. Onde vocês estão indo, velho? Estão completamente malucos. Devia dar para controlar essa parada aí. Olha lá, elas estão dando esmagador, elas são muito boas para destrói essas coisas. Um pequeno exército aqui, eles viram que tem uma muralha, eles vão dar a volta e vão morrer aqui para a gente agora. É assim que você engana a máquina no Age of Mythology. Vou deixar as árvores brigando, elas vão ou não? Só para melhorar isso aqui. Ah, não, melhor não. Idade Mítica. Vamos pegar o Inverno de Fimbul, que vai ser mais útil do que o Ragnarok. As árvores têm vida própria, sim, essa habilidade aqui. Árvores andantes. Esse poder divino transforma uma floresta em um exército de árvores andantes. Um dos corvos voltou aqui. Um dos corvos voltou aqui. Quero ver ao redor aqui de que tem, ó. Ao redor do Gargarentes. Quero ver. Quero ver ao redor do Gargarentes. Um bom alimento, ainda bem que foi bem na hora que acheimos. Ainda bem que isso foi muito bom. Seleu todos para cá para mim, não sei quantas fazendas tem aqui. Um dos corvos passos aqui... Oito. Tenho nove malandres. Não tenho dez. Você selecionou o primeiro malandres. Eu não vi nenhum centro da cidade deles, então não sei se o Inverno de Fimbo vai ajudar alguma coisa. Só se estiver escondido essa parte aqui. O Inverno de Fimbo põe uma ninhada de lobos do Inverno de Fimbo perto de todos os centros da cidade do mapa para atacar seus inimigos. As quatro balias devem ser mais que o suficiente e eu vou fazer vários Huskars, que são a melhor fantareca para atacar bastante construção no caso, que tem muito forte ali, já que eles são resistentes. Vou até melhorar o escudo aqui de novo. Lá vai minhas árvores extremamente putaças. Vamos subir aqui a rapidez. Sobe as catapultas aí também. As balistas, quer dizer. E aí E aí E aí Eu vou abrir o caminho aqui para as árvores passarem, velho. É que elas querem tanto, né? Vai lá árvores, sejam felizes. Só entregar lá agora. Então Fazer uns olhetes portátil agora também, porque eles dão muito mais dano do que o outro negócio ali. O Inverno de Fimbo Ah, sério que vai aparecer atrás de uma muralha, velho? Aí brincou, hein? O hazard dele tá foda aqui, hein? Mas não mais que o meu! As minhas árvores malucas aí, balistas, faz a festa aí destruindo essas casas deles, pra eles não terem crescimento, não crescimento não, população pra fazer exército. Tentaram esconder de mim, não é? Quem ganha? Minha árvore boladona ou a torre deles? Não dá pra fazer mais gigante... Eu era heróica agora, acho que não era mítica, meu querido. Estou muito high level pra você, gargarense. Pois é, crescimento, população. Vamos destruir aqui todos esses negócios deles aqui. Que é de onde eles estão fazendo exército. Se eles tem como fazer exército, vocês não tem como ganhar. Meus alunos não estão mais coletando ouro do que acabou, mas ninguém tinha visto. Por isso que eu não estou ganhando ouro. Um exército deles ali grandinho, se formando. Qual que é o meu objetivo? Eu no exército destruo o portão para o Pozo de Urge. Ah, tá. Aquele portão ali. Tá, eles estão vindo pra cima aqui agora. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Nós vamos destruir as balistas por trás aqui. Nós vamos destruir alguma, com certeza. Que é um trânsito do caramba movimentar essas balistas. Aqui é só. Tudo está gravado. Coincendo duas ali. Vamos atacar a gente. Globo. O que é que ele está atacando, gente? Lobo. O gargarense já deu no pé, vocês vivem. O gargarense já deu no pé, vocês vivem. Onde o Supremo guiará nossas lanças? Preparar para o cerco. Onde o Supremo guiará nossas lanças? Acabou os gargarenses Derrote todas as unidades mitológicas que estão defendendo o Pozo de Urge Derrote todas as duas Oh yeah! Em duas horas certinha Estamos bem perto do final Que droga é isso? Não se engane pelas aparências, o Poço levará a Niflheim Você primeiro, Chiron Se gritar em agonia, ficaremos por aqui Quando decidirem quem vai primeiro, estarei esperando lá embaixo Você é vitorioso Mas vamos fazer mais uma porque a próxima missão é boa Fazer mais uma Essa missão é boa E vai ficar um gancho bom para a próxima parte Vamos para Niflheim Esse som parece familiar Gargarenses já está cercando o portão E se o portão abrir? Então faremos parte do Ragnarok Cronos não pode ser derrotado com uma arma qualquer Nossa única chance é parar, gargarenses, antes que abra os portões e o solte Esse aqui é uma loucura Porque você vai mexer em duas coisas em um tempo Você está ao mesmo tempo impedindo o portão Ele não pode ser destruído É uma doideira Aí vai ter inimigo dos dois lados Outro garete E vamos ter que fazer muito Hirsir Faz uma substituição aqui vocês Eu quero que vocês peguem o ouro Eu estou vendo que tem um ouro ali Cairon pega esse negócio aqui Aí vem para cá Depois volta para cá A prisão de ouro Onde vem para cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamo lá Onde vem para cá Por que não haja? Onde vem para cá? Não vai importa E vai para cá Onde vem para cá Onde vem para cá? O que é isso? É muito bom ter alguém para pegar madeira, se eu soubesse onde tem madeira. Mais uma relíquia aqui. Qual é essa? É o campo de visão de batedores, mas eu não tenho batedores. Continua enviando herseer porque é com isso que a gente vai conseguir bater nessa galera aí. A gente só precisa de herseer e de ouro. Tem bastante alimento aqui, interessante. Vamos mandar uns anões para o poço ali depois também. Vamos mandar agora, na real. Mais uns anões. Cairon pode voltar aqui também. Eu estou ligado com o teu portal, meu querido, mas eu preciso de exército para bater nele. O momento está tranquilo, por enquanto. Não adianta ir no portão e morrer. Precisamos de casas, casas, cadê meus carinhas, vocês? Casas. Estou decepcionando o coreano, nem sei se coreano joga Age of Mythology, mas estou decepcionando eles. Mesmo conceito do StarCraft. Tem o adeão parado aqui. Você também está escondido aí, né, o anãozinho? Estou num pixel cego aí, velho. Agora que apareceu o porcentagem, você tem que começar a se preocupar. Vamos lá, vamos tentar... Pelo menos chegar perto. Um ponto... Nossa, é um ponto de gigante, mano. Por isso que não dá para vir aqui com unidade normal. É só arrecer, mano. Eu preciso de madeira. Tem muita madeira aqui atrás. Eu preciso de um carro de boi. Não posso ter carro de boi porque não tem madeira. Então, eu começo pegando essa madeira que está mais perto aqui. Ae, muito bem, muito bem. Esse demônio também tem umas dois aí, mas não dá para pegar no momento. Eeeeee... Cara, eu vi muito pontinho no mapa e fiquei desesperado, velho. Tá, eles tem antifantaria. A antifantaria vai me ferrar. Porque eu me preparei para enfrentar só um monstro aqui. Preciso demais, hercius. Tá, acabou aqui o alimento. Vamos vir para cá agora, caçar aqui, ó. Baby Maru. Acabou o ouro. Vem para... Essa daqui. Não quero me afastar muito do poço. Aumenta o ponto de vida de cavalaria e arqueiros. Não estou usando nem os dois. Então, ignora. Tem muito gigante ali, velho. Vou tentar agrar esses trolls aqui primeiro. Qualquer coisa, alguma coisa. Algo faz isso, algo está menos. Alguma coisa, alguma coisa. Te vejo a experimentar isso aí em mim. Mais nada. Aí ferrou, meu coleguinha. Aí ferrou muito. Vamos lá. Não tenho força para enfrentar tudo isso aí. Esse cara chegou aqui com muita gente Se eu estivesse com o Loki com esses Hercírios aqui, hum, ia ser um estrago Vamos mandar uma Valkyrie também pro bueiro ali Pra gente conseguir se proteger Agora eu lembrei que Flamengo contratou coreanos para o time de Fifa deles Que? Como assim? Sim, eu vou solar só com o herói Melhor unidade desses caras aqui Ainda mais quando você está enfrentando inimigos que só usa os gigantes Nem sei onde está a base desse cara, aí está 20% Vamos lá, cheguei minhas unidades Está vindo, está chegando Manda mais herseer, manda uns 2, 3 gigantes que eu acabei Mais casas A galera da madeira Manda um carro de boi pra cá Agora dá Agora dá Se não der agora não dá mais Vai vir todos eles aqui Pou Espero matar essa galera aqui depois a gente conversa Agora a gente precisa sair primeiro pra ganhar mais bônus Vamo, 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 vamo A gente precisa matar os que não estão congelados É só para dar tempo de matar essa galera aqui Agora congelo isso só para dar tempo de matar essa galera aqui Sem que eles ficassem focando Eles são os mais fortes Sério que era só isso? Ah, então não é essa a missão, é a próxima ainda Ou é a mesma missão? Eu não lembro Nem destruiu o Oriente Chiron! Chiron, não! Não Chiron, dava tempo de você fugir, idiota Por que você está fazendo isso, Chiron? Chiron, não faz isso, mano Adeus Chiron F Não Arcanthus, precisamos ir Não podemos fazer nada por ele Mano, eu estou na missão 28, né? Sexta-feira, vamos mudar, vai 29 aí, falta 3 missões 4 na real Supera Mas dava tempo dele ter fugido O cara quis fazer show, tá ligado? Todos, protejam-se Alguém vem vindo Chiron foi um grande guerreiro Não esqueceremos seu sacrifício O que faremos? Calma, o que é isso? Você, como chegou aqui? Seguimos vocês Por que vieram conosco? Locke Tenta nos enganar A missão é importante Não confiamos em estranhos Que missão? Antes de Gargarenses vir para o norte Locke enganou Thor e destruiu seu martelo E fomos incumbidos de fazer um novo Primeiro precisamos fazer o cabo de uma raiz mestra A cabeça do martelo está com Eidre Devemos nos encontrar E se Thor tiver seu martelo Fechará o portão Falei que não tinha acabado a missão ainda É como não lembrar o que aconteceu Ah, então é essa a missão que fica falando Reforços da superfície Fica vendo É isso mesmo que eu queria Fiquei devendo pra vocês Que bom que o portão voltou a cabida cheia O cara morreu por causa da seleção natural? Sim Reforços da superfície Reforços da superfície Acho que a cada 300 Que isso Ooooooo Deixa o carro de boi Caraca Mas vamos mirar o carro de boi mesmo Acabou velho Acabou Acabou a missão Acabou muito a missão Acabou muito a missão Aí tu golou Aí tu golou Caraca o carro de boi ta vivo mano Herói 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 ступam Herói Em cada 500 então O que eu poderia fazer enquanto não consigo mexer o Э pozi É deixar esses anões minerando aqui Pô, mas tá chato, hein, velho Meu Deus, o que eu tô fazendo, velho? O que eu tô fazendo, mano? Odeio erratário, odeio, odeio erratário nesse tipo de jogo Caraca, velho, eu perdi anão nessa merda Esse cara tá vindo aonde aqui, mano? Aí, 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 ah merda, ah merda Merda, merda, merda Merda, tá dando tudo errado, velho Nossa, cara, eu vou deixar a galera aqui Toda hora tá vindo um negócio dessa bosta, mano É cada 400 Vem pegar a hora aqui também Aê, mundo de anão Ah, é chatinho demais, velho Tá, não vamos brigar eles necessariamente, né? Eu vou deixar, acho que só, deixa eu ver O Ajax, o Ajax você vai ficar aqui segurando essa parte pra mim Acabou todo o ouro aqui Hoje não Eu acho que a máquina trava numa unidade e ela fica perseguindo pra sempre Mesmo que ela esteja morrendo, ela tá travada na valquíria Ah, não matou ainda, hein? Ah, não matou ainda, hein? Reforços da superfície Reforços da superfície Aqui O cabo tá quase na metade Vou tentar avançar aqui um pouco Ah, o Nidhogg se aproxima Hã? Nidhogg Vlum Onde está a Hegelife? Ela é a única que pode derrotar a Fera Derrota a Fera a Hegelife Não, aí é pra canal boom, aí é canal boom total, mano Sai fora, velho Sai fora, Nidhogg Sem tempo, irmão Reforça a superfície Sem tempo, irmão Reforça a superfície Vai matar meu carinha aqui, mano Ele tá travado nessa unidade aqui, né? É só tirar ele de perto Por que tem o Nidhogg aí? Porque o Nidhogg é embaçado, né? Eu acho que você tá confundindo com a missão do Nidhogg dos Titãs, velho Por aqui o maluco É, isso pode levar um tempo O bicho não morre, mano Ainda bem que ele é um imbecil, né? Se não a gente ia matar todas as minhas unidades já Cadê os reforços da superfície, Arcanthus? Cadê os reforços da superfície, Arcanthus? Cadê os reforços da superfície, Arcanthus? Cuscarlos Cuscarlos Assim você invoca o Nidhogg pra... Pra matar o Titã É essa missão que você tá falando, tem quase certeza Quando você tá ajudando o Folstag Mataram? Mataram, aí sim, velho Acabou o ouro aqui Eu devia ter invocado a mina do outro lado, né? Eu não achei que ia ter ouro ali Eu devia ter invocado a mina do outro lado, né? Eu não achei que ia ter ouro ali Deixa eu ver se eu achou a mina aqui A Jax tem que ficar aqui embaixo, meu querido Vou proteger a galera Até que a gente pegue o cabo aqui Preciso de reforços da superfície Se você ficar fazendo código de ouro infinitamente nessa missão Você ganha um exército gigantesco Não vejo nada Agora eu vejo... Eita Falta muito machado aí, gente Assim, sem pressa Só pra saber, na real, né? Nossa, não vai dar tempo Não vai dar tempo Rápido, pega esse negócio Vamos mudar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Meu Deus Meu Deus A Jax Você é a nossa única esperança, Jax Você é a nossa única esperança, Jax Você deve segurá-los, Jax Rápido, Jax Só por um tempo, Jax Rápido, rápido, rápido Nossa Senhora Corre, meu irmão Corre, meu irmão Reforça a superfície Reforça a superfície Eu vou morrer, porque não tem como chegar do outro lado A Jax Corre, meu filho Foi pra você correr, velho Corre Eita Corre Vamos juntar a cabeça com o cabo A Jax conseguiu correr A Jax conseguiu correr Vamos dar ele, vamos dar ele Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Desvia, desvia, desvia Manobras evasivas Vai, vem pra cá, vem pra cá Não, taca aí, velho Para de moscar E o portão Não tira dano, velho É hora de liberar todo o poder do poderoso Thor Não, matar meus anões, respeita, velho Todo mundo tá vivo aí, ó Graças à coragem de a Jax É hora É hora Vem a Thor, nos ajude nesse momento de necessidade Cronos Você está livre Sim Sim, a recompensa Plau Sim A recompensa Não O que? Selado Com silver tape Flex tape Olha como esse damage O que? O que?